O Sindipreves Santa Catarina apresenta Pauta Jurídica com o advogado Luiz Fernando Silva O trabalhador e a trabalhadora, conscientes dos seus direitos, tem mais clareza para ir à luta quando precisa defendê-los. Por isso, o Sindipreves Santa Catarina assessora seus filiados defendendo suas conquistas. Um sindicato forte conquista mais. Mais uma vez o governo federal apresenta ao povo brasileiro propostas de reforma no sistema previdenciário sob a alegação de que a previdência social gera déficit. Nós já vimos há muitos anos afirmando que isso não é verdade. Seja no atual governo, nos governos anteriores, a mídia sempre divulga esse pretenso déficit, que na verdade não passa de um jogo contábil. Ou seja, uma maneira do governo incluir como despesas previdenciárias despesas que rigorosamente não são do INSS, como por exemplo o pagamento de benefícios assistenciais, que a própria Constituição estabelece que devem ser mantidos pelo orçamento fiscal, orçamento da União de maneira geral. O regime de previdência do INSS não é deficitário. Esse regime tem uma quantidade de trabalhadores em atividade suficiente para gerar receita de pagamento das aposentadorias. Se nós tivermos que adotar medidas no sentido de ampliar a arrecadação previdenciária, essas medidas são aquelas voltadas à formalização da economia. Nós ainda temos no Brasil pelo menos 30% da população economicamente ativa afastada do mercado formal, ou seja, gente sem carteira assinada, mas trabalhando. É importante que esse público ou parte dele integre também o regime geral de previdência, porque são sobretudo jovens, pessoas de menor idade, que permanecerão contribuindo por um longo tempo e assim gerando receita capaz de fazer frente aos benefícios. Por isso nós entendemos que, mais uma vez, essas propostas não têm sustentação e que o povo brasileiro deve se mobilizar contra a aprovação delas. O que nós precisamos é ampliar o regime de previdência no Brasil, aumentar o valor dos benefícios garantidos à população, sobretudo à população de baixa renda, elevar o valor do salário mínimo, de modo que as pessoas que recebem esse patamar como garantia previdenciária recebam um patamar mais justo, que assegure mais dignidade para essas pessoas. Quanto aos regimes próprios de previdência, também a proposta de reforma apresentada pelo governo, ainda não delimitada nos seus aspectos, também ela não se sustenta. Por que afirmamos isso? Porque, na verdade, nós já tivemos, no ano de 1998, no governo Fernando Henrique e em 2003, no governo Lula, reformas no sistema de previdência dos servidores públicos que impuseram uma série de restrições de acesso e de redução ao valor dos benefícios desses servidores. Portanto, já igualando praticamente o regime próprio de previdência dos servidores ao regime geral aplicado aos trabalhadores do setor privado. Por exemplo, os servidores públicos que ingressaram a partir de 2004 não têm direito à integralidade na aposentadoria. Quando a sua categoria, depois de aposentado, quando a sua categoria obtém algum tipo de ganho salarial, esse servidor não obtém mais a extensão desse ganho. O cálculo dos seus proventos já é feito pela média. Portanto, nós já estamos aqui numa equiparação bastante próxima entre o regime de previdência dos servidores públicos ao regime geral. Por último, agora em 2012, se estabeleceu também o teto de benefícios, obrigando os servidores que eventualmente tenham remuneração acima dele a terem que procurar regime de previdência complementar para complementar aquela renda que eles eventualmente tenham na atividade. Portanto, também aqui não nos parece que se justifique algum tipo de reforma, a não ser que a ideia geral seja reduzir o acesso aos benefícios, fazer com que a previdência social seja aberta ao setor privado, portanto, passar parte desse mercado ao mercado privado, e não como política previdenciária de um país em desenvolvimento que precisa da previdência como política de distribuição de renda. Sim de Preves Santa Catarina apresentou Pauta Jurídica